O despertador toca, minha mãe me acorda Meu filho se arruma pra ir pra escola Sempre me dizia pra eu estudar Mas eu não acatava as ideias Só queria saber de tumultuar E na direta ia cabular Até que um dia Deus traga um beck Achando que isso ia se adiantar Se aprofundando nessa vida louca Achando que nada ia mudar Sua mãe percebendo a sua mudança Se preocupando com muita esperança Queria trazer o seu filho de volta Sua coroa sempre avisava da sua amizade Que só atrasava e mais tensionado Batia no peito, calma mãe Nós é tudo parceiro, mais tensionado Batia no peito, relaxa a coroa Nós é tudo parceiro, mas na pior Os cana atrasou, internado Menor ficou, nada dos parceiros Só a família nessaquele trombo Vários simpatia, nada dos parceiros Só a família nessaquele trombo Vários simpatia, uma visão Ele acatou, a liberdade Chegou, a lili dele Cantou e pra quebrada retornou E nas redes sociais Vários que se dizem a parceiro Mas não mando uma carta Quando eu tava lá dentro E na rede social Vários que se dizem a parceiro Mas não mando uma carta Quando eu tava lá dentro Tá ligado aqui ó Só tacando as letras na mídia Pro parceiro e pras mina Curte, comente, compartilha Curte, comente, compartilha Só tacando as letras na mídia Pros parceiro e pras mina Curte, comente, compartilha Parando Que maravilha